A paz do Senhor para os meus queridos e amados irmãos. É uma alegria estar chegando até vocês. O programa Cristo é a resposta. Um nome bem original e um nome muito poderoso, muito forte. Deus é maravilhoso. Ele é um Deus cheio de amor, cheio de misericórdia. Quando a gente começa a analisar e pensar, eu sei que a maioria nesse mundo que a gente vive, um monte de muitas coisas para se fazer. É trabalho, é escola, é filha, é família, é compromissos, compromissos com a igreja. Às vezes a gente tem mais compromissos com a igreja do que com Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque buscar a Jesus, ter um tempo com Ele, requer parar. Deixar tudo de lado e entrar para o nosso quarto e fechar a porta como a Bíblia diz. E buscar a Deus, orar, ler a Bíblia, estudar. O que Jesus quis dizer com essa palavra? O que Deus quis dizer com essa palavra? Isso requer uma posição espiritual, requer uma posição, dedicação e amor. Por isso eu vou continuar falando de amor. Hoje nós vivemos num prático. Eu quero ouvir a palavra Corpo YouTube. Eu quero ouvir o hino Corpo YouTube. É só colocar o dedinho, eu tenho uma mensagem. Muito bom, muito vale, maravilhoso. Ouvir a palavra de Deus. Mensagens a abençoar. Lindo, perfeito, muito bom. Vocês estão ouvindo a palavra de Deus. Vocês estão ouvindo um hino, um louvor. É bom, está alimentando a sua alma, edificando o seu espírito. Mas o que eu estou querendo dizer, meus amados, é aquele tempo de você com Ele. Esse tempo que Jesus tinha com o Pai. Que se retirava dos discípulos, se retirava das multidões. E a Bíblia diz que Ele ia para um lugar retirado. E ali, Ele conversava com o Pai, com Deus. Esse tempo que eu quero falar. Você ouvir mensagens, você ouvir hinos, você ir para a igreja, maravilhoso, congregar com os irmãos, ter essa comunhão. Ótimo. Mas como está o teu jardim secreto? Como está o seu tempo com Deus? É aquela oração, muito obrigado pelo dia, muito obrigado pelo pão, muito obrigado pela minha família, muito obrigado, vou dormir em paz. Amém. Se eu falasse assim com minha mãe e meu pai, pelo menos quando a gente era criança, meu pai me botava de castigo. Minha filha, quando você quiser falar com o papai e com a mamãe, você tem que chegar e dizer, pai, mãe, eu quero conversar com vocês. Vocês têm um tempinho para mim? mas se nós chegássemos pai, mãe, mãe, não funciona. Esse tipo de relacionamento com Deus é o relacionamento que nós estamos vivendo hoje nessa vida globalizada, nessa vida agitada, nessa vida quando tudo o que eu preciso eu tenho pronto. Se eu não tenho tempo para fazer o meu alimento, eu compro tudo cortadinho, prontinho, tempero. Eu não preciso ter aquela função de cozinhar, descascar o ar, cortar a cebola. eu posso ter isso tudo na mão, já prontinho, cortadinho, arrumadinho. Se eu quero ter alguma coisa para cuidar da minha beleza, da minha pele, eu tenho tudo pronto, é só ligar, marcar o horário e vamos lá. Arrumar meu cabelo, arrumar pé, mão. eu tenho tudo hoje na mão, nas mãos. Porque a facilidade hoje que nós vivemos, não é como antes, antigamente. Eu lembro, eu ia ajudar a minha mãe, a horta que ela tinha, eu ia ajudar a plantar a cebola, a alface, a couve, e ela tinha que esperar até que ela crescesse, até que ela estivesse na posição de já ser consumida, no tamanho. A gente esperava meses e anos para ter uma fruta. Hoje a gente pega tudo mais fácil na mão, com pressa, correndo. A gente vê as pessoas com os carrinhos fazendo compra no supermercado, aquela euforia de chegar primeiro no caixa, ser o primeiro a ser atendido e tudo é. Correndo, acelerado, prático e moderno. Mas isso é para a vida que nós vivemos diariamente. Para buscar a Deus, nós temos que nos retirar dessa vida, como Jesus fazia. A Bíblia diz que ele se retirava sozinho e ele conversava com Deus. Quanto tempo faz que você não tenha essa conversa, essa conversa íntima com Deus. Só quando precisa, só quando está desesperada, só quando está desesperado, que não vem a solução, que o médico diz, acabou os recursos aqui. Tudo que nós podíamos fazer, nós fizemos. a conversa com Deus tem que ser quando você está bem. Senhor, muito obrigado pela vida. Senhor, muito obrigado pelo pão de cada dia. Senhor, hoje, hoje eu pensei no Senhor quando eu estava lavando roupa, eu pensei no Senhor quando eu estava cozinhando, eu adorei o Senhor quando eu estava em vários lugares, mesmo no meu trabalho, eu me retirei no meu pensamento e me aproximei do Senhor, porque o Senhor é a minha fonte, o Senhor é a minha razão de viver, no Senhor eu encontro tudo o que eu preciso. que pena que o nosso tempo é tão pequeno para Deus e perdemos tanto tempo no celular, nem vou falar televisão, porque a televisão também está de lado, está esquecida. A gente vê os diretores, os proprietários de grandes redes preocupados porque baixou muito a audiência. Porque é claro, se a pessoa pode ser a atração, a atriz, ela mesmo se produzindo, tirando fotos no Facebook, por que eu preciso de uma atriz? Por que eu preciso de uma novela para me interterrita? Se eu tenho tanta coisa para fazer com o meu celular. É a vida prática. E quando eu ouço a palavra de Deus, quando Davi, um dos grandes servos de Deus e que demonstrou mais o seu amor por Deus, nos livros do Salmo, como bom é estar na casa do Senhor. Eu prefiro estar no átrio da casa do Senhor do que estar nas festas, nos palácios. Como é bom saber que o Senhor está olhando para mim, como é bom sentir o Seu olhar quando eu estou fazendo as coisas, trabalhando, como é bom saber que quando eu durmo o Senhor ainda está cuidando de mim. Seria bom ser tudo fácil se entregar para a tristeza, é mais fácil se entregar para a depressão, é mais fácil gritar de raiva, é mais fácil jogar alguma coisa no chão, é mais fácil bater com a porta, é mais fácil gritar com os filhos, porque você está, eu preciso pôr para fora, não, você precisa ter mansidão, você precisa ter o fruto do Espírito Santo, e o fruto do Espírito é um das grandes qualidades que o cristão consegue através da fé, através de pedir, de se esforçar, é ser manso, porque Jesus disse, aprendei de mim, porque eu sou manso, humilde de coração, e encontrareis descanso, é que o mundo está precisando de descansar, e encontrareis descanso para as vossas almas, é muito lindo, nós temos todas as respostas na Bíblia, e eu continuo no Evangelho de João, essa palavra tocou muito no meu coração hoje, quando eu graças a Deus que eu posso para a glória de Deus, e digo isso com muita humildade, porque eu não sou melhor que ninguém, não, mas é um hábito que eu tenho há muitos anos em ter o meu tempo com Deus, para ler a Bíblia, para orar, e isso está escrito no Evangelho de João, no capítulo 14, olha que coisa mais linda, João é o apóstolo do amor, é muito difícil você ler o Evangelho de João, entre um capítulo ou outro, você vai encontrar alguma coisa que fale de amor, por isso eu estou lendo tanto o Evangelho de João, que da maneira que ele contou, o que ele conviveu com Jesus, ele conseguiu colocar nas letras e a gente sente a comunhão que ele tinha, a intimidade que ele tinha, ninguém chega para sentar perto de alguém e encosta a cabeça no peito, se não tiver intimidade, e essa intimidade que Deus quer que você tenha com ele, faça como João, não pegue o telefone ou o celular e comece a mandar mensagem para todo mundo, não que isso seja errado, mas vão ao socorro do homem, em Jeremias está escrito maldito o homem, olha que coisa séria isso irmãos, maldito o homem que faz da carne do homem, do ser humano, o seu braço forte, essa palavra é muito pesada, maldito, você tem uma maldição, não é eu que estou falando, é a Bíblia, Jeremias, no livro de Jeremias está escrito maldito homem que confia no homem, que faz da carne, o que é carne? Ser humano, que faz da carne o seu braço forte, o braço forte tem que ser o braço de Deus, quando no salmo ele diz eu tenho a minha mão estendida para você, a minha mão está à direita, está perto, é só você querer, pegue na minha mão, faça de mim o seu braço forte, assim você vai sofrer menos, assim você não vai se decepcionar com as pessoas, porque a gente costuma, eu sei o que eu estou falando, a gente quer a atenção do ser humano, a gente quer o carinho do ser humano, a gente procura, porque nós somos humanos, nós temos essa necessidade de ter atenção, de ter carinho, de fazer de um ser humano, às vezes a maioria faz o motivo da sua alegria, e isso não vai nascer, porque nada nesse mundo dura para sempre, quando Jesus diz, o meu eterno amor, eu te amei com o amor eterno, esse amor eterno, meus queridos, só Deus pode falar, porque só Ele, as coisas passam, as pessoas morrem, infelizmente, e fica aquele espaço vazio, e você não quer colocar ninguém mais nesse lugar, não coloque então, um ser humano, mas coloque Deus nesse lugar vazio, coloque Deus para participar da tua dor, coloque Deus para te ajudar nas saudades, quando você chora, quando você lembra dessa pessoa que Deus guardou para você, coloque Deus, diga para Deus, participa da minha dor, e Ele vai dizer, eu estou aqui, meu filho, porque foi para isso que eu mandei Jesus, e Jesus falou, eu deixo para vocês, o Consolador que vos ajudará, que estará com vocês, para consolar, o Espírito Santo, a função dEle é essa, consolar na dor, porque quando a gente fala, que a Bíblia diz, a alegria do Senhor é a nossa força, essa alegria só Ele pode dar, quando as coisas não estão estão bem, quando as coisas não estão correndo como a gente queria, é lindo saber que temos um Deus, já imaginou quem não conhece esse Deus, como que ela consegue viver nesse mundo tenebroso que a Bíblia diz, que jaz no maligno, se uma coisa que jaz no maligno, não é coisa boa, está sempre alguma coisa acontecendo, sempre, eu quero ler com vocês o Evangelho de João, olha que coisa mais linda o que Jesus falou, aqui Jesus já estava praticamente se despedindo dos discípulos, ele sabia que ia passar pela morte, pela cruz, ele sabia de tudo, e ele mostrou nesses capítulos 15, 14, 16, o grande humor que ele tem por nós, que teve pelos discípulos e que tem por nós, aquele que tem os meus mandamentos, capítulo 14, verso 21 e 23, aquele que tem os meus mandamentos, eu os guarda, não adianta você só conhecer a Bíblia, não adianta você saber de cor os capítulos, os versículos, você tem que viver isso, acreditar isso, a Bíblia diz é importante que aquele que se aproxime de Deus, creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, você só vai mostrar que ama quando você guarda os mandamentos, e guardar os mandamentos, meus queridos, não é só não matarás, não roubarás, isso é a nossa obrigação, nosso dever, como pessoas honestas, como cidadãos, cidadãos, brasileiros, que procuram viver uma vida digna, é obrigação, é dever, ser honesto, é dever, agora, quando se trata de amor, aquele que, olha, este é o que me ama, se você guarda os mandamentos, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele, quando você ama, Jesus se revela, Jesus se manifesta na sua vida, te dando paz, te dando alegria, te dando paciência nesse turbilhão que você está passando, você vai dizer, mas ela, porque a senhora não sabe o que eu estou passando, realmente eu não sei, mas Deus sabe, e aqui que eu estou falando, não é eu que vou resolver, é ele, eu me manifestarei a ele, porque que Jesus vai se manifestar a nós, a não ser para nos abençoar, a não ser para nos ajudar, a não ser para nos ensinar, amar o nosso irmão, amar o nosso próximo, a ser uma pessoa feliz, abençoada, tranquila, serena, que louve a Deus em qualquer circunstância, por mais que venha a adversidade, se você tem a manifestação de Jesus que ele está falando, você vai se sair bem nas circunstâncias, nas dificuldades, nos desafios, nas doenças, na família com um problema, porque Jesus se manifestou, Jesus revelou a você, e no 23 está escrito, Jesus respondendo a um discípulo que fez uma pergunta, disse, se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu pai, o amará, é Jesus que está dizendo isso, você que diz, ninguém me ama, ninguém quer o meu bem, ninguém se preocupa comigo, ninguém não está nem aí para a minha vida, pois eu digo que Deus vai te amar, por mais que tu tenha passado decepções, desilusões, por mais que as pessoas que se aproximaram de você, só te causaram sofrimento e dor, a promessa que Jesus fez aqui, meu pai, o amará, e viremos, presta atenção, você que está agora começando a chorar, e disse, essa palavra é para mim, porque eu não acredito mais em ninguém, pois pode acreditar no amor de Deus, esse amor não vai falhar, esse amor não vai te deixar sozinha, esse amor não vai te abandonar, olha que coisa mais linda, se alguém me ama, guardará minha palavra, você tem que fazer isso, e meu pai, o amará, e viremos os dois, o pai e o filho, e viremos para ele, e faremos nele morada, olha que coisa mais linda, já pensou, Jesus, Deus, Criador do céu e da terra, poderoso, o nome de Jesus é tão poderoso, que a Bíblia diz, que todo joelho se dobrará, na presença do Senhor Jesus, e toda língua confessará, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, e quando ele diz, em meu nome, expelirão demônios, em meu nome, imporão as mãos sobre os infernos, eu os curarão, e aqui no final, 27, ele diz, deixo, preste atenção, deixo-vos a minha paz, olha que coisa linda, eu me emociono, quando eu leio isso, não vos dou, como um lula, então, não adianta, socorro do homem, vão, maldito que confia no o que faz o braço forte, a carne, e aqui Jesus ainda reforça, deixo-vos a minha paz, não vou lador, como um outro, outra ligação, outra palavra, dizendo que o mundo não dá paz, não consegue te dar paz, não vou lador, como um mundo a dar, mais uma palavra, que o homem, o ser humano, o mundo, não pode te dar paz, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, talvez você está dizendo amassado, para mim não tem mais esperança, eu fui longe demais, eu saí dos caminhos de Deus, eu fiquei tão longe dele, que eu não consigo me aproximar, não se aproxima, só aceite ele chegar perto de você, aceite ele, olha o que ele está falando, não se turbe o vosso coração, não se atemorize, ouviste o que eu vos disse, vou, mas volto para vós, e se me amasseis, certamente exultareis por ter dito, vou para o pai, porque o pai é maior que eu acho lindo esse relacionamento de Jesus com o pai, ele sempre enaltece o pai, ele sempre diz que o pai é bom, é maravilhoso, que o pai vai ouvir a nossa oração, se pedirmos alguma coisa, crendo em nome de Jesus, ele nos concede, e quando ele diz, deixo-vos a paz, é porque ele pode dizer isso, é só a paz de Jesus, que vai satisfazer o nosso coração, não adianta você ficar irritado, não adianta você ficar irado com a situação que você está vivendo, não vai resolver, é mais fácil você descansar Deus, e entender que tudo na vida tem o começo e tem o fim, nada, nada vai durar para sempre, e que isso vai passar, sempre vai passar, porque tudo passa, só não passa o amor de Deus pelas nossas almas, esse é eterno, vamos orar, pai, nós te adoramos, na beleza da tua santidade, ninguém, porque o Senhor é Deus, na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, Senhor, abre o entendimento do meu querido irmão, da minha querida irmã, que nesse momento, Senhor, está chorando, ouvindo essa palavra, porque ela precisa, do seu amor, do seu carinho, Senhor, ela está se sentindo muito sozinha, muito desamparada, ela está muito desejosa, de sair dessa vida, de amargura, essa vida de depressão, essa vida, Senhor, tão infeliz que ela está vivendo, e só o Senhor pode fazer isso, só o Senhor pode nos tirar, dos calabouços da vida, das tristezas da vida, das desilusões que passamos com as pessoas, com o ser humano, em nome de Jesus, Pai, visita esse coração agora, entra nesse coração, faça morada permanente, Senhor, que ele possa cear com o Senhor, cear a ceia, Pai, que vai alimentar a sua alma, e tirar ela dessa dor, dessa revolta, dessa tristeza, em nome de Jesus, Pai, nós te adoramos, e eu entrego, meu amado irmão, a minha amada irmã, entrego essa criancinha, Pai, que está com essa doença grave, praticamente desenganada dos médicos, mas o Senhor, Pai, é o médico dos médicos, e assim como o Senhor me curou de um câncer, Pai, eu oro por essa irmã, por essa criança, por essa família, liberta, Senhor, e repreende esta enfermidade, para a glória de seu nome, Pai, é no nome de Jesus, que nós abençoamos essa casa, essa família, onde há tanta solidão, tanta depressão, tanta tristeza, Pai, que o anjo do Senhor entre agora nesta casa, como a Tua palavra diz, que os anjos do Senhor acampam-se ao redor, daqueles que o teme e os livra, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, pela presença do Teu Espírito Santo, através do programa Cristo é Resposta, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, por favor, compartilhe, faça a obra do Senhor comigo, em nome de Jesus, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça o Seu rosto resplandecer sobre ti, e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti, levante o Seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus, até sexta-feira com o programa Cristo é a Resposta, a paz do Senhor.